Fala pessoal, tudo bem com vocês? E o negócio tá ficando foda, né? Mais um barco que parte, mais água entrou no navio do MCU e a pergunta é a seguinte Vingadores cancelado? É isso que tá acontecendo? Você vai entender melhor, deixa nos comentários aqui enquanto eu vou reagindo a notícia Se você entende que isso é possível, né? E eu vou te explicar porquê, vamos lá Vingadores Dinastia Kang perde diretor, olha só, vamos lá, o negócio vai piorar Destin Daniel Craton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, não será mais o diretor do projeto Eu coloquei ele aqui, ó, esse é o demitido, né? E ele tava responsável aqui, ó, por Dinastia Kang Aí tem o Wonder Man, Wonder Man, que se você não lembra é a série do Magno Que por enquanto não foi cancelada, mas também não tem data E também foi confirmado, ele tinha sido confirmado, né? Ainda está, pra Shang-Chi 2 Que também, a gente sabe que vai ter uma continuação, mas o projeto não tá andando Ou seja, nada com ele está andando, digamos assim Segundo informações do The Wrap, o diretor se desliga do filme para focar em outros projetos da Marvel Como Wonder Man e Shang-Chi 2, foi o que eu tinha comentado Por enquanto, Vingadores Dinastia Kang segue sem um diretor e um novo nome Lembrando que o Jonathan Majors, né? A gente fez um vídeo aqui atualizando há alguns dias, enfim, depois entra lá Vou deixar o link no final do vídeo aqui, mas basicamente o que acontece? Ele é acusado de agressão, né? Agressão à ex-namorada dele e tal Voltando ali de um evento, tava no táxi Aí falam que uma mulher mandou mensagem pra ele Aí a namorada viu, aí ele deu uma estrangulada nela Enfim, não cabe a nós julgar aqui agora Mas o que acontece é que lá nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos O juiz, né? Ele precisa aceitar a denúncia E aí rolou um tempo de provas Cada parte apresentou as provas E o juiz decidiu continuar com a acusação Então ele vai ser julgado mesmo Imagina, tipo, é o vilão principal da saga E aí ele é preso, né? Tipo, se já é sensível, digamos assim Ter algum ator nessa polêmica No caso da casa da Disney A Disney já demitiu por muito menos, né? Demitiu o James Gunn por tweets, né? No caso, lógico, eram tweets bem polêmicos Mas era de muitos anos atrás e eram tweets, né? Aqui o cara é acusado Não quer dizer que ele é culpado Mas isso traz uma negatividade Pra Marvel, que já não tá tão bem E pra Disney, que já não tá tão bem, né? Além disso também Além disso também, o vilão não pegou muito O vilão não pegou muito Galera, não sei se entendeu Porque viagem no tempo é mais simples Agora multiverso Imagina se você é uma pessoa que não manja Não entende E aí você vai ver Homem-Formiga Até porque você já viu o 1 Viu o 2, vai ver o 3, né? Você é uma pessoa normal Você não tá na bolha nerd Que manja pra caramba E aí você tava vendo os filmes das Marvel anteriores Você fala Porra, o Thanos Cara top Precisa dos Vingadores inteiros Pra ganhar deles Sendo que na primeira Eles perderam, né? Na Guerra Infinita eles perderam E aí, porra, precisou de uma galera Precisou, né? Tipo, de 50 personagens Aí vem o Kang E perde pra Homem-Formiga Você tá de sacanagem? Perdeu pra Homem-Formiga e Vespa Só que eles não entenderam Que era uma versão do Kang Entendeu? Então o vilão não pegou Tá sendo acusado Agora o diretor sai do projeto E tem mais E tem mais, né? Se você olhar aqui agora Olha a outra notícia aqui Que já é uma mais anterior Olha só Marvel cancelou Vingadores de Nastia Kang Entenda o que aconteceu E aí tem uma outra notícia aqui também Do tipo Vingadores de Nastia Kang Perde roteirista E pode ser adiado Então as duas notícias que eu falei agora É sobre a saída do roteirista Saiu o diretor E saiu o roteirista O roteirista ele era responsável Por Homem-Formiga e a Vespa Ou seja, né? Não teve bilheteria Foi demitido E além disso também Ele era roteirista Do Dinastia Kang, né? E aí vem aquela parada, né? Que a gente já conversou aqui Que a gente já conversou aqui Que eu até Até deixei algumas imagens aqui E a polêmica é a seguinte Será que o Kang Vai ser substituído Pelo Doutor Destino Lembrando que agora O Pedro Pascal A gente reagiu A essa notícia essa semana O Pedro Pascal Vai ser o Reed Riger Tá quase assinando Já aceitou É mais questão ali De agenda A não ser que dê um 360 Aconteça alguma coisa Não paguem o salário dele Sei lá Mas tá muito certo disso E aí vem a notícia Que o diretor saiu O roteirista já tinha saído O processo do Jonathan Major Tá avançando Então será Que rola uma troca Você quer que troque Querendo ou não O Doutor Doom O Doutor Doom Ele é o grande vilão De Guerras Secretas Agora na minha opinião Na minha opinião É muito melhor Pra Marvel Substituir o Kang Por outro ator Já que Tem multiverso O Loki tem várias variantes Até jacaré Até criança e tal Tem várias variantes O que pode fazer Pode fazer Um outro ator Como o Kang E acelerar A saga do multiverso Pra acabar rápido E daí Lá em Guerras Secretas Aparece o Doutor Doom Já vai ter rolado O Quarteto Fantástico Então faz muito mais Sentido Do que Tipo Tirar Um vilão Pra reaproveitar O outro De repente Sem apresentar ele direito Imagina o Kevin Feige Subindo numa CCXP E falando Ó Não deu certo Agora não vai ser mais Dinastia Kang Vai ser Dinastia Doom Entendeu? Então Vai diminuir ainda mais A credibilidade da Marvel Mas eu quero ouvir A sua opinião O que você acha? Troca De 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 vilões Ou troca de ator Ou mantém O Jonathan Major Mesmo sabendo Que ele pode ser preso Um pouco mais pra frente Até porque Ele pode ser preso E aí Negociar Uma Uma soltura Ali Via Um pagamento Ali De De fiança Por exemplo Ou com um bom comportamento Ele pega dois anos Sai com um ano Ainda nem saiu O Dinastia Kang Nem o Guerra Secretas O que você acha Que era a sua opinião Lembrando que Se é a primeira vez Você tá aqui Estou de três a quatro vezes Por dia Então Te convido a se inscrever No canal Pra não perder nada E Bater no like Tá bom? Te vejo no próximo vídeo Até logo Tchau Tchau Tchau